Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos ao canal Febre do Aço. E pra quem tá chegando agora e não sabe, o intuito do canal é instruir e mostrar lâminas de preços acessíveis que causam aquela dúvida na hora da gente comprar. Então hoje nós vamos estar falando desta lâmina aí, dá uma olhada nessa. Música... 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 o dedo aqui e também a largura da lâmina, também ele permite você segurar desta forma e abri-lo então ele é uma abertura tradicional olha só que bonitinho bonito né e eu costumo apelidar meus canivetes essas coisas, esse daqui eu apelidei de mini viking porque ele parece uma lâmina siax aquela lâmina viking né da faca viking, porque ainda ele tem o cabo reto com uma faca viking as vezes as facas viking tem o cabo abaloado, que é abaloado arredondado assim mas esse daqui, olha só que bonitinho eu achei muito bonitinho esse canivete, olha o tamanho dele cara, além dele ser bonitinho ele é extremamente funcional ele tem o formato da lâmina aqui ó, como se fosse em drop né galera, aponta pra baixo, esse tipo de lâmina permite e também é feito mais para pessoas da pesca né, galera que gosta de pescar e quando a lâmina é assim para baixo, tá, significa que você pode pescar em movimento por exemplo, em embarcações e etc porque a lâmina não está pra cima então se você está fazendo algum trabalho e o barco balançando você não vai se furar né, quer dizer, vai se furar mas é mais difícil ok, por isso que a lâmina é projetada desta forma aqui muito bacana né ali diz o tamanho dele total que é 16 centímetros e meio mas eu vou mostrar pra vocês o tamanho da lâmina porque tem gente que quer saber Thiago, eu quero saber o tamanho da lâmina dele e tal ele tem galera, ó, 7 centímetros de lâmina ok, 7 centímetros de lâmina bem bacaninha e 1 milímetro e meio diz, né, ali o booster mas como eu tenho aqui eu posso conferir, né vamos ver se é isso aí mesmo ó 1,9 não é 1 milímetro e meio, tá ele tem quase 2 milímetros de espessura então por isso que é bom às vezes a gente conferir mesmo, né então aí ó, galera do blister tá errado, meu Deus é 1,9 milímetros, tá e a outra coisa que eles não divulgam no blister é o peso então vamos ver o peso dele vamos fechar ele aqui pra não me machucar 54 gramas ele tem ele tem um cortezinho fiel e eu não mexi nele afiação, nada tá é essa afiação aqui que ele vem gostei gostei do formato eu adoro o formato de lâmina assim tanto que, meu ó, aqui o xinguzinho o xinguzinho tem uma lâmina, ó olha aqui a diferença aí, ó vocês que querem saber puta, ele é menor mesmo, Thiago sim, sim olha aí é bem parecido, né, galera bacana, né olha aqui o acabamento esse aqui já tem um meio abaloadinho, ó esse aqui não ele é reto, reto tá reto, reto, reto totalmente reto ele é como se fosse esse aqui, ó é a cópia desse tá só que menor esse aqui, ó é o tamanho é diferente também e esse daqui este é xingu e eu vou deixar na descrição o vídeo e esse também é xingu já esse aqui não é da marca Best Fair gostei, cara e aí, gostaram? comenta aí, galera Thiago, eu gostei muito e pra que que eu posso eu posso estar usando este canivete? galera, este canivete ah, deixa eu só falar uma coisa antes meu, jogo nenhum na lâmina, tá ó ele é durinho pra abrir, tá durinho, ó faz um clique meu, excelente canivete Thiago, pra que que eu posso estar usando este canivete? galera galera, N funções vocês podem estar usando, tá vamos 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 usar para o EDC Thiago, posso carregar ele na minha mala? pode Thiago, posso carregar ele no meu bolso? pode ele é pequenininho então ele você vai estar usando para cortar aí abrir caixas envelopes por exemplo você pode cortar descascar uma fruta cortar uma fruta tá Thiago, ali aguenta cortar um paracord aguenta ele é firme, ó ele não é você não vai ter um negócio que vai desmontar na sua mão vamos ser bem claro ele não vai desmontar na sua mão não tá então tranquilamente você vai conseguir concluir esses serviços Thiago, eu gostei porque ele dá pra mexer com a elétrica também tem vários canivetes galera que tem função de descascador de fio tal que tem essa parte aqui também você vai conseguir ali descascar um fio claro não vai enfiar na tomada isso aí que você vai tomar um choque vai ficar mais preto que eu então ó dá pra fazer esses serviços tranquilamente você vai tá conseguindo é usar ele no campo usar ele na pesca caça sim eu só não aconselho carnear tá tirar o couro de animal com esse tipo de lâmina porque ela não é não tem a barriga aqui quando tem barriga é bom pra você tirar o couro mas esses daqui não é mas se você tiver habilidade não vai ter problema nenhum então ele é um canivete que vai tá conseguindo fazer aí diversos trabalhos vai conseguir fazer um entalhe tá é meu um canivete excelente e sabe o que eu acho interessante de canivete pequeno assim galera que galera é o seguinte a sociedade ainda não está muito habituada a lâmina tem claro galera vocês que seguem o canal e que são amantes de lâmina sabem que cada lâmina tem o seu propósito então a gente nós utilizamos né eu sou um amante de lâmina eu utilizo pelo propósito que ela foi inventada quem inventou a lâmina já foi o homo sapiens ele que foi o primeiro homem que andou em pé aí que teve uma foi racional ele criou a lâmina de pedra depois veio a pedra lascada depois polida depois veio o ferro o cobre e só depois foi achar o aço e assim por diante aí extraio de meteorito tem uma história um dia eu vou contar tudo pra vocês aí gente mas ó o negócio é o seguinte o que eu tô falando por que eu tô falando que a sociedade não tá preparada porque acontece o seguinte você está lá pensa você comigo você tá com olha isso daqui isso daqui ele fechado vocês já viram vamos ver ele fechado porque ele falou aberto olha aquele fechado você tá com seu canivete de 8 centímetros vírgula 8 8 vírgula 8 no seu bolso tá tá lá no seu bolso quietinho olha o tamanho dele aí chega alguém lá e fala poxa Catiaco por favor nossa mano essa etiqueta da minha camiseta que me incomoda cara me incomoda mano você pode até estar dentro de um shopping você vai pegar isso aqui olha isso aqui ó você segurando aqui ó você vai aqui na camiseta olha aqui ó você corta faz assim guarda no seu bolso pronto você utilizou a sua lâmina e o propósito que ela tem certo agora olha a seguinte situação a pessoa fala poxa não sei o que ela é tá me incomodando você saca um desse aqui ó não que esteja errado eu entendo eu entendo eu gosto de canivete tático mas olha o tamanho disso daqui isso aqui é assustador se você sacar um negócio desse e abrir é verdade galera pá mano primeiro que a pessoa da etiqueta já vai olhar com uma cara meio esquisita se ela não te conhece ela vai falar caramba que que o cara anda com um negócio desse daqui ó não entendeu vocês estão entendendo eu não tô querendo enxergar outra situação se você for parado pela polícia olha a diferença de você tá com desse você pode tá com desse pra usar pro seu EDC pra sua tudo tudo conforme nada de violência nada você não quer nem se defender nem defesa pessoal você quer isso apenas pra usar no seu dia a dia cara o delegado ele vai interpretar ele vai falar meu amigo mas isso daqui cara você quer entendeu olha a diferença tá Tiago os dois matam matam a mão mata um lápis mata um pedaço de pau vidro tudo tudo mata mas a interpretação será feita diferente ok até porque por que você anda com um negócio desse se eu quisesse me defender mesmo andaria com uma push dagger eu andaria com né uma carambite eu andaria com um negócio próprio pra isso não isso daqui né seu delegado que eu vou ter que tirar do meu bolso abrir assim apontar pro cara o cara vai rir da minha cara pra algum negócio desse tá entendendo até eu fazer isso eu já morri já fui assaltado tudo então o propósito desse é outro é utilizar pra que ele foi feito porque a faca foi feita primeiro primeiro foi feita para a ferramenta depois foi utilizada para a defesa pessoal essas coisas pra vocês verem até o primeiro assassinato o primeiro assassino o primeiro assassino do mundo que foi Caim ele não matou nem com uma faca ele matou com uma pedra né ele jogou uma pedra na cabeça do Abel e matou o irmão então você vê que a lâmina não foi nem utilizada pra isso ainda né esse fim o primeiro assassinato então pra vocês verem que ela não é pra isso o fim da lâmina né o fim da lâmina é utilizar ela pra o seu EDC essas coisas cara que você necessita que você precisa e em breve eu vou mostrar o meu EDC vocês vão acreditar galera o que eu levo de EDC é uma coisa muito louca eu resumo resumindo um carnivetinho pequenininho vocês viram 54 gramas meu 8 centímetros e meio de tamanho aqui do corpo dele 7 centímetros vírgula 8 de lâmina preso por por pinos pinos não né parafusos sextavados aqui as suas talas de madeira abertura tradicional tem uma cava bem grande aqui para abrir não possui jogo na lâmina excelente canivete um fio full flat e possui olhal ok olha aí ótimo acabamento e não se esqueçam de conferir os dois vídeos que eu vou deixar que é sobre esses dois canivetes tá também para quem tiver a curiosidade e gostar desse estilo de canivete deste formato então vai estar os dois vídeos lá na descrição e também na descrição vai estar lá um curso de como afiar as suas lâminas ok lâmina serrilhada lâmina lisa lâmina curva tudo quanto é jeito lá dá uma olhada lá se você tiver uma curiosidade certo então meninos meninas colecionadores colecionadoras reptilianos espero que vocês tenham gostado tá e ó não fica triste não a Tiago acabou o Fred Drat acabou calma vai aparecer aqui dois vídeos aqui nos cards é só você clicar e assistir mais o canal febre do aço certo então um beijo no coração fica com Deus e ó até a próxima wow tchau 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 tchau